Pessoal, isso aqui é um pepino do mar. Pepino do mar é parente muito próximo da estrela do mar. Eles são equinodermos. Se você considerar todos os filhos do reino animal, os equinodermos são os nossos parentes mais próximos dos cordados. Nós somos cordados, mas por que eles são parentes próximos? Uma das características que eles compartilham com a gente é que eles são deuterostômios. Para quem vai fazer o Enem ou vestibular, esse termo é muito importante saber. Mas a pergunta é, o que é esse negócio que ele está soltando aí? Imagina um pepino do mar completamente indefeso. A única forma que ele tem para tentar espantar os seus predadores é liberar parte das suas vísceras. Acredite nisso. Esse processo é chamado de evisceração. E é claro, o predador vê aquilo e fica, barbaridade, eu não vou predar esse bicho aí.